Foi preso na cidade de Timóteo, o idoso de 62 anos, que confessou ter assassinado a companheira no Vale do Aço. A ação criminosa que vitimou Maria Rosa de Jesus Santiago, de 51 anos, essa que aparece aí, ó, nesse vídeo, essa ação foi registrada no Distrito de Baixa Verde, que é na zona rural de Dionísio. Temos falado desse caso aqui. A Gisele Ferreira vai trazer os desdobramentos disso, né? Porque a investigação continua a partir de agora, né, Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este homem de 62 anos estava sendo procurado pela polícia desde o início da semana, suspeito de envolvimento na morte da companheira dele, a Maria Rosa de Jesus Santiago, de 51 anos. Ele passou a ser o principal suspeito deste assassinato, depois que ele mesmo teria ligado pra algumas pessoas, dizendo que havia assassinado a mulher dele, que teria deixado o corpo dela na casa dela. Esta mulher, inclusive, no dia que a polícia encontrou, quatro dias depois deste assassinato, ela estava ali com uma mochila nas costas e também uma capa de chuva no braço, indicando que ela estaria indo embora. O relacionamento dos dois tinha ali cerca de mais ou menos 40 dias. E de acordo com o que foi apurado pela polícia inicialmente, o homem não gostava das atitudes da mulher, que tinha um comportamento mais extrovertido, era uma pessoa muito alegre, gostava de dançar. Então, esse seria o principal motivo que a polícia está investigando. Um crime passional, né, Nico? E ele se entregou nesta quarta-feira, acompanhado do advogado dele, na delegacia de Timóteo, e ele já se encontra à disposição do sistema prisional. Nico? Obrigado, Gisele. É agora acompanhar, né? Vai explicar tudo lá no inquérito, depois o processo. E vamos aguardar o desdobramento disso, né? Mais um crime, né? Mais um feminicídio. Meu Deus.